Deve ser amor, o que eu sinto por ti girl Deve ser amor, essa vontade de te ter aqui baby Vem cá e diz que me queres também Que tu és a minha girl e eu sou o teu bem Deve ser amor, o que eu sinto por ti girl Deve ser amor, essa vontade de te ter aqui baby Vem cá e diz que me queres também Que tu és a minha girl e eu sou o teu bem Desde que vieste mudaste a minha vida para melhor Juro que tento mas eu não consigo descrever Só sei que sem ti já não consigo viver E faria de tudo só para te merecer Deve ser amor, deve ser amor Eu juro que é amor só de pensar em ti Começo a sorrir, os meus amigos dizem que sou bobo e se riem de mim Mas eu não ligo porque estou apaixonado O sentimento é nave e me levou no espaço E tudo que eu preciso é o teu abraço girl É o teu abraço girl Por isso eu juro que isso deve ser amor O que eu sinto por ti girl Deve ser amor, essa vontade de te ter aqui baby Vem cá e diz que me queres também Que tu és a minha girl e eu sou o teu bem Quando estou contigo, me sinto poderoso E quando tu me beijas mundo para num segundo E quando a gente diga, meu coração para Solidão toma conta, a vida fica torta Quando você me liga, tristeza vai embora Sorriso vem à tona, tudo numa boa Meu maior medo, agora eu te perdi Porque eu sinto que o meu coração veio padecer E eu acho que isso deve ser Deve ser, deve ser Baby girl Eu acho que isso Deve ser amor O que eu sinto por ti girl Deve ser amor Essa vontade de te ter aqui baby Vem cá e diz que me queres também Que tu és a minha girl e eu sou o teu bem Deve ser amor O que eu sinto por ti girl Deve ser amor Essa vontade de te ter aqui baby Vem cá e diz que me queres também Que tu és a minha girl e eu sou o teu bem Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor girl Se não é, então diz-me o que é Porque já procurei, mas não encontrei Nenhuma outra palavra para decifrar O que o meu coração está a sentir Girl, deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Yeah Deve ser amor 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 Deve ser amor